O Instituto Agronômico do Paraná celebra as conquistas do passado, reafirma os compromissos do presente e encara os desafios de o mundo em acelerada e profunda transformação. Criado em 1972, o IAPAR é o órgão oficial de pesquisa e agropecuária do Estado do Paraná e tem como missão promover soluções inovadoras para o meio rural e o agronegócio paranaense. Pesquisas desenvolvidas pelo IAPAR são bases de diversas técnicas de conservação do solo e da água e de sistemas de produção agropecuária mais sustentáveis, adotadas atualmente especialmente no Estado do Paraná. Disseminados por parceiros da Assistência Técnica e Extensão Rural, Estudos, Rotação de Cultura, Terraciamento, Convivência com o Cancro Cítrico, Integração Lavoura Pecuária Floresta, Café Adensado, o Programa Alerta Geada, Zoneamento Agroclimático, Redes de Referências em Agricultura Familiar e Agroecologia têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida no campo, a estruturação de cadeias produtivas mais eficientes e a preservação do planeta. Pioneiro em pesquisas sobre o plantio direto, já em 1981, o IAPAR lançou seu primeiro livro sobre essa proposta de cultivo conservacionista. O sistema plantio direto veio a se tornar um dos pilares da agricultura conservacionista do século XXI e é praticado atualmente em mais de 30 milhões de hectares no Brasil. Pesquisas do IAPAR em controle do cancro cítrico foram a base científica e legal para o fim da proibição ao plantio de cítricos no Paraná, a partir dos anos 1980. Somente esta conquista da pesquisa pública do Estado do Paraná permitiu o florescimento de uma cadeia produtiva que gera riquezas e milhares de empregos aos paranaenses. No campo do melhoramento genético, o IAPAR desenvolveu mais de 200 cultivares com destaques para as culturas de feijão, trigo, arroz, milho, café, laranja e maçã. Essa produção rendeu ao IAPAR, em 2009, a menção honrosa do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares do Ministério da Agricultura, como órgão estadual de pesquisa com o maior número de cultivares protegidas em 10 anos. Purunã, precoce e com ótimo rendimento de carcaça, é a raça bovina desenvolvida pelo IAPAR, especialmente para o Paraná. Desde 1975, o IAPAR publica os resultados de suas pesquisas em livros técnicos-científicos, manuais, boletins técnicos e informes de pesquisa. Com a expressiva média de uma publicação ao mês, já totaliza mais de 500 publicações amplamente distribuídas no Estado do Paraná, no Brasil e no mundo. Aos 45 anos, o IAPAR se reinventa para manter e ampliar sua relevância e protagonismo no mundo rural paranaense. Inovação permanente. Por meio de colaboração aberta com parceiros públicos e privados. Mas, sem jamais perder de vista seu papel de proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais e de defesa do interesse social como órgão de pesquisa pública do Estado do Paraná. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri